. Boa noite, Dr. Roberto. Boa noite, Carlos. Boa noite, Sr. Stein. Boa noite, Antônio. Minha mulher já chegou? Não, senhor. Foi ao asilo de crianças às quatro horas da tarde. Mas ainda não voltou. Não pediu para automóvel buscar? Vai voltar com Madame Laurita e Mademoiselle Vanissi. Boa noite, Sr. Stein. Boa noite, senhora. Boa noite, Juliana. Ela está dormindo. Mas aqui? O senhor, me desculpe. Eu estava lá em cima e não vi quando ela entrou. Não devemos fazer barulho. Deixe-a dormir. Deve estar exausta de tanto sonhar. O senhor vai me desculpar, mas eu não concordo com a sua tolerância nesses casos. Afinal, a casa não pode ficar assim como se eu não tivesse dono. Temos que ter paciência, Juliana. Eu tenho certeza que logo, logo tudo vai acabar. Eu mesmo pedi paciência e compreensão. Foi o próprio médico quem aconselhou assim. Bem, o senhor é quem sabe. Quanto à carta de Verron, coloque-a no correio, como a Marinha pediu. Faz o que eu estou dizendo, Juliana. É uma fantasia de Marinha. Vamos ajudá-la. Ajudá-la? Você se acercou e vende com a loucura. Perdoe-me, senhora. Mas é que, honestamente, eu acho que não é correto alguém se fazer passar por uma da Melissa Stein. Eu acho mesmo um sacrilégio. Onde que eu estou dizendo que eu tenho escrito? Onde que eu estou dizendo, caso a minha mãe, Então, eu acho que eu estou dizendo, Eu quero ir lá. Eu vou te falar. Eu sou eu sei lá. Eu não sei lá. Eu vou te ajudar. Eu sou eu sei lá. Eu sou eu te ideais. Amém. O que eu estou fazendo aqui? Até um minuto atrás estava dormindo. Agora acordou. Desculpe, Roberta. Eu peguei uma revista para ler e dormir. Que horas são? Seis horas. Meu Deus. E a Marina ainda não voltou do asilo? Não. Você precisa ver como ela estava bonita. E os outros, onde é que estão? Eu não sei se há mais alguém por aí. Eu só vi Juliana. É, devem ter ido. Eu marquei com Pedro Monte de ir ao cinema logo mais. Marquei, não. Ele me ganhou numa aposta. Verdade. Ele e o Munhoz jogaram para ver quem ia ao cinema comigo e ele ganhou. Um moço de sorte. Não acho, não. Acho mesmo que quem perdeu é que tinha que me levar. Sabe, Roberto? Eu acho incrível como você conseguiu ficar triste, sério, preocupado mesmo, mas sem perder a sua aparência gentil. Deve ser isso que o meu pai chamava de distinção. Ele dizia assim, fulano é distinto, muito distinto. E a gente logo sabia que isso não significava riqueza, beleza, importância, não. Significava muito mais do que tudo isso. Uma pessoa era incapaz de uma falta grave, de uma falta feia. Você compreende? Pois você é uma pessoa distinta. Pelo que você falou, isto é um grande elogio. O maior que eu posso fazer alguém. Obrigado.